Fala todos os doutor palmeirense, tudo bem? Vem aqui na quadra da Mancha aqui, me desculpar com todos vocês que se sentiram ofendidos pelo meu gesto no último jogo do Goiás. Sempre fui um cara que sempre defendia o rei, as coisas do Palmeiras. Nunca me achei superou a entidade da segunda altura. Então quero pedir, por sincero, perdão aqui pra vocês. Foi uma semana muito dura pra mim, depois do prazo de Corinthians. Eu estava emocionalmente muito avalado, muito fraco. E acabei tomando uma decisão muito equivocada. Estou totalmente arrependido. A gente só vindo aqui pedir um voto de confiança para todos vocês aí. Tem que dizer que isso jamais vai acontecer. A gente conversou bastante aqui. Ele explicou a situação, o porquê que ele fez isso. A gente até entende algumas situações de críticas na internet e tudo mais. Depois daquele gol que ele perdeu contra o Corinthians. Mas como a gente conversou, às vezes crítica. Domingo tem uma crítica, mas na quadra já tem um elogio. vida de jogador é assim mesmo.